Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula dessa série Atualiza Vete. A gente já fez algumas aulas de sinomose, parvovirose para cães e hoje atendendo também a pedidos a gente vai falar sobre as enfermidades em gatos. Começando hoje a gente vai falar de uma doença bastante importante, bastante presente, não seja na questão da clínica, em diagnósticos diferenciais, em suspeitas clínicas e que também é uma das mais importantes doenças de etiologia viral em gatos. A gente está falando da imunodeficiência felina, causada pelo vírus da imunodeficiência felina, que assim denomina a doença mais comumente conhecida como FIV. Então antes da gente começar, peço aí que você, quem não é inscrito, se inscreva no canal, dá o like aí, responda, coloca aí o que você achou. Se não gostou, dá o dislike, não tem problema, eu quero que esse conteúdo seja, mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante. Vamos lá então falar de imunodeficiência felina, a chamada FIV. Então a FIV é uma doença caracterizada como uma doença sistêmica, uma doença melhor caracterizada como uma doença imunológica. Por quê? Por conta do estado que determina o animal, um estado de imunossupressão, uma imunodeficiência. Então a forma que está aqui, até vou colocar uma canetinha aqui, um apontador laser para a gente ir mostrando, fica mais fácil. Então aqui a imunodeficiência acaba sendo um problema muito grave com relação à FIV. Isso logicamente vai acarretar doenças secundárias que podem culminar determinando a maior severidade do quadro, uma debilidade muito maior, mantendo essa imunodeficiência ou até infelizmente culminando com a morte, com o óbito do animal. Então o quadro realmente sistêmico relacionado à FIV, que até caracteriza a doença, é uma imunodeficiência, uma imunossupressão que causa. Então dessa forma ela comete, o vírus está amplamente distribuído em população de felídeos, não só domésticos, mas também selvagens, mas logicamente o interesse maior para a gente é domésticos, por conta provavelmente da própria população de gatos domesticados, que nós temos no mundo, no Brasil é uma grande importância também. E o que caracteriza a FIV? É uma doença fácil de ser diagnosticada? Não, tudo bem, tem kits rápidos que são utilizados aí, mas é uma doença silenciosa, onde a maior parte dos animais acometidos são assintomáticos ou com algum sinal clínico característico de infecção secundária, mas ou seja, são sinais inespecíficos. Então caracteriza bastante isso a questão de serem animais assintomáticos. E aí por conta da imunodeficiência, da imunossupressão, quando eles são desafiados por outros patógenos, bacterianos, até infecções fúngicas são muito relacionadas também ao FIV, infecção pelo vírus, pelo FIV, aí sim vai ter o sintoma, o sinal clínico, melhor dizendo, e aí justamente quando o tutor vai procurar o médico veterinário para prestar sua assistência, para verificar realmente o que está acontecendo com o animal, onde dificilmente, caso, logicamente, tenha o diagnóstico certo, a metodologia diagnóstica certa, ele vai chegar na causa primária da doenfecção. Mas geralmente eles vão baseados nos sintomas e ele vai encontrar lá um quadro bacteriano, um quadro confúngico ou até outro quadro de etiologia viral. Tá joia? Então a FIV é uma doença, a imunodeficiência felina é uma doença já amplamente conhecida, bastante característica dentro dos toros, bastante conhecida, os toros de felídeos conhecem bastante dessa enfermidade, por serem as duas principais. Além do FIV, a gente tem outra etiologia viral bastante importante, que é a FELV também, que é o caso da leucemia, o vírus da leucemia felina. Então o primeiro relato aqui foi descrito, o caso que foi descrito nos Estados Unidos em 1986, quer dizer, antes disso, e realmente o primeiro isolamento só foi feito em 1986, a partir de isolamento de cultivo em células, e identificou aí uma nova espécie de vírus que acometem também os felinos. Então é uma doença que se espalhou bastante no mundo, principalmente na Europa, aí no final da década de 80, entre 89 e 90, causou uma prevalência muito grande nos países europeus, especialmente aí também em Inglaterra, na França e Espanha, também tem relatos onde, de surtos da FIV, por doença que causava uma depressão, consequentemente uma mortalidade animal, por outras, por causas secundárias. Então a soroprevalência média, que se tem isso, são dados até um pouquinho já, não, um pouquinho defasados, mas gira em torno aí de 18% a 22% a prevalência, a soroprevalência, o diagnóstico sorológico aí faz a identificação de anticorpos, que dá aí 18% dessa soroprevalência, tá bom? Então é muito comum em animais com mais de um ano, então a prevalência sobe aí pra 30%, certo? E no Brasil, os últimos estudos, que sem aí, a partir de 2016, o mais recente é um estudo feito no Rio de Janeiro, onde identificou a soroprevalência em cães atendidos em hospitais veterinários, por até 21% desses animais apresentavam anticorpos contra o vírus da imunodeficiência felina. No Ceará, esses números ficaram entre 12,3% e no Mato Grosso, em torno próximo aí de 11%. São os últimos relatos e estudos de prevalência, né, o soroprevalência do FIV, né, do vírus da imunodeficiência felina aqui no Brasil. Então isso mostra que, mesmo sendo uma doença conhecida, silenciosa, ela tá presente. Então isso facilita também a questão da disseminação do vírus, a transmissão de um animal pra animal, né, pro outro, seja com falta direta ou indireta. Então, nos Estados Unidos, esse é um estudo mais recente, que foi publicado em 2019, em torno aí que atingem os gatos, né, em torno já sadios, uma prevalência de 5%, ou seja, uma doença que até dependendo do processo, a gente vai falar isso da patogenia, da veremia, o quadro, ele consegue ser estabilizado pelo sistema imune do animal, só que o animal ainda continua com uma carga viral significativa a ponto de transmitir. Porém, o sinal clínico no animal, ele acaba, né, não causando tão grave, assim, a questão da imunossupressão e faz com que o animal seja mantido aí, o vírus seja mantido no animal, né, a ponto de ser transmitido por outros animais. Em animais doentes, essa prevalência, ela sobe. Logicamente, porque aí é causada pela imunossupressão, né, então muitas vezes é a causa primária, é o FIV, mas por infecções bacterianas aí, acaba sendo a secundária. Então esse estudo aqui, ele já foi utilizado como uma população de estudo, não somente populações atendidas, né, em clínicas veterinárias, hospitais veterinários, que acabam enviesando um pouco a população, enviesando também a amostragem, né, então isso foi feito também em animais que foram recolhidos, né, de ruas ou animais aí também em alguns bairros que foram feitos aí em três grandes centros dos Estados Unidos. A gente vai discutir esse estudo um pouquinho mais adiante. E falando aí um pouquinho da questão, né, do vírus da imunodeficiência felina, é justamente o que dá o nome, né, praticamente a doença, não a imunodeficiência felina, mas a maior parte dos clínicos, dos tutores conhece como FIV. Ah, meu animal tem o FIV, né, então é o vírus da imunodeficiência felina. E o FIV, gente, não sei se, né, muitos aí, clínicos já ouvindo falar, seja isso durante a graduação, e até alguns relatos, contextos que, como um, faz uma correlação muito grande do FIV, como se fosse a AIDS dos felinos, né. A única relação que se tem com o vírus causador da AIDS, né, o HIV, em humanos, é puramente a família, né, o gênero ali que são lentivírus. Então é um gênero dentro da família retroviríde, a gente pode observar aqui o vírus, é um vírus envelopado, né, com o capsídeo helicoidal, é um vírus que tem em torno de 80, 120 nanômetros de diâmetro, e que apresenta aí, com o material genético, uma fita simples de RNA. E o que dá a característica, né, dessa família retroviríde, que justamente retro, né, ele faz o inverso da questão da cópia do material genético, ele transforma DNA em RNA, né, então a gente, o que a gente vê, realmente, no que é comum numa célula humana e tudo mais, a gente vê a partir do DNA ser produzido RNA, mas aqui é o contrário, né, a partir do RNA é que se produz aí, transfere em DNA. E como que isso é possível? Graças à presença, né, de um gene que codifica aí a produção de uma proteína, de uma enzima chamada transcriptase reversa, né, que tá associada aí dentro do gene pol, que é da polimerase, que ele vai tá aí replicando um gene, né, pela clivagem e tudo mais, a produção aí do gene, né, da transcriptase reversa, aqui, ó, reverse transcriptase. E aí, a partir dali, você começa a ter desse DNA, desse RNA, transforma em DNA, fita simples, incorporado no núcleo da célula, e aí você começa a ter a expressão, né, dos genes aí, produzindo através de síntese proteica, codificando RNA, produzindo RNA mensageiros, que são codificados, e que vão produzir as proteínas do envelope, né, as proteínas aí também relacionadas ao capsídeo, ao núcleo capsídeo, e isso faz com que você seja produzido em novas partículas virais a partir aí da formação do RNA genômico, né, por meio do RNA mensageiro, e aí vai sendo produzidas as enzimas, as proteínas virais, tá, então é uma forma de replicação. Se você tiver com alguma dúvida, eu vou colocar o link mais ali em cima, a gente tem uma aula específica, né, de virologia veterinária, eu vou colocar o link aqui pra vocês, e vocês podem acessar, né, vai estar pra em cima aqui, o link é colocado aí pelo YouTube, e eu vou colocar pra vocês ali, tem essa aula sobre a família retroviride, vale a pena, né, dar uma lembrada aí, verificar como que era o ciclo de replicação dos retrovírus aí, especificamente dos lentivírus, onde tem maior importância na medicina veterinária. Vamos falar então da patogenia da FIV, que é pra gente entender um pouquinho, e aí que vem uma grande diferença, sabe pessoal, do que a gente observa muito, eu vejo isso muito atendimento em clínica, né, logicamente eu não atuo como clínico, mas logicamente tem o cão aqui em casa, tem o meu cachorrinho aqui, né, que tem, e lógico, tô falando de cachorro, mas a gente tá falando isso em gato, mas é só pro ponto que eu quero mostrar pra vocês. A gente vê muito assim, vou no veterinário, e por ser professor também, né, e formei já muitos veterinários, na época eu lecionava na UFPB, na Federal da Paraíba, e veja assim, uma grande não é, não ter atenção do médico veterinário, eu sei que muitas vezes é um conceito mais técnico, que muitas vezes o tutor, pelo animal, tá ali, ele não vai entender, mas eu acho que é muito bom, é muito bacana você explicar como clínico, a patogenia da doença pro tutor, pro, porque ele quer saber, mas por que que o meu cachorro, por que que o meu gato teve isso, né, então, quando você vai falar da vírus da imunicência felina, nossa, o animal é um suspeita de FIV, mas por que, o que que esse vírus causou, o que que você levou a esse conhecimento, o que que faz, pra você mostrar a transparência também, eu acho muito importante isso, não é estar lá só pra tratar, porque é bom você explicar também pro, pro doutor, pô, se o animal tá tendo esse comportamento, ele tá tendo acesso à rua, ele tá tendo isso e demais, pode ser um fator de risco, que pode levar à causa da FIV, pode ter acontecido por causa disso, porque o que, o vírus entra dessa forma, vai agir assim, assim, assado, por isso que o animal tá tendo esse sinal clínico aqui, por isso que o animal tá apresentando isso daqui, então isso, eu não vejo muito sendo falado, assim, por veterinários, e até perguntando pra alguns colegas, é uma preocupação que ele fala, poxa, é verdade, eu preciso me esforçar um pouquinho mais nisso, então acho que vale a pena a gente ter essa reflexão também, do que é importante, né, também durante o atendimento ali, então, a patogenia, pra gente correlacionar com esses sinais clínicos, pra gente entender a infecção, é muito bom a gente entender a patogenia, então, conforme eu falei pra vocês, uma das principais causas de transmissão é pelo contato direto, a mordida principalmente, né, então no culo ali, que o teu vírus tá na saliva, ele vai infectar ali o local, né, então a partir daquele local, onde é inoculado ali, pela briga e tudo mais, você tem o contato do vírus, logicamente, com a mucosa, ou com um tecido epitelial ali, um tecido endotelial, que logicamente ali, você tem células de defesa, e prontidão, né, principalmente células fagocíticas, chamadas macrófagos, o que que esses macrófagos fazem? Eles vão fazer a fagocitose, eles vão pegar, né, fazem a fagocitose, aprisionam o FIV ali, e vão levar pra onde? Pra apresentar, pra passar essa informação adiante, o sistema imune começando a trabalhar, né, isso daqui é uma resposta imune inata, né, evoluindo pra uma resposta imune específica, então o que ele vai fazer? Ele vai levar essa informação que ele aprisionou ali, o FIV, né, vai ter todo o processo ali de quebra, de apresentação de antígenos e tudo mais, que também vocês podem observar numa aula que eu tenho falando de expressão antigênica, tá, e falando um pouquinho também da questão do sistema imune de resposta inata, vou colocar o link aqui também da aula, sempre lembrando disso, e o que vai fazer? Ele vai apresentar células especializadas, que células são essas? Esses linfócitos, né, principalmente os linfócitos T auxiliares, os chamados T-helpers, ou T-CD4, né, cujo aí tem o CD4, que é justamente o receptor aí específico dessas células. Então, quando esse vírus, ele é apresentado, o que vai acontecer com esse linfócito T-CD4? Eles vão aumentar, né, o seu, vão começar a se dividir, entra em processo de multiplicação celular, e aí você tem o que? Praticamente casa, né, você tem o vírus e o aumento de células, que são justamente a célula-alvo desse vírus, você tem esse tropismo do vírus por essas células. Então, você tem uma ampla infecção, né, vou pôr aqui, de vírus, ou seja, vamos colocar aqui, né, do FIV, perdão, então isso, vou colocar aqui um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo aqui mudar, né, apagar aqui, então o que a gente tem? A gente vai ter uma grande quantidade do FIV, né, opa, então aí, não estou conseguindo mexer muito bem aqui, então você vai ter uma grande quantidade do FIV, né, vamos colocar assim, e associa também uma grande quantidade do que? De células, né, então você vai ter bastante vírus aí, e bastante células se replicando, o que que isso acontece? Vai determinar o que? Mais células para o vírus infectar, o vírus vai se replicar, e isso causa uma intensa replicação ali também, no organismo do animal, tá, então qual que é o próximo passo disso daqui? Ele vai estar relacionado também o que? A disseminação, esses linfócitos, eles acabam sendo fábricas de novos vírus, esses vírus são, eles falam aí ali por brotamento, eles são eliminados, né, e chega um ponto que ocorre a morte celular, consequentemente esses vírus, eles são lançados ali fora da célula, e faz com que esses vírus caia na corrente sanguínea, e aí também entrem em uma ampla disseminação no organismo do animal, tá, isso determina a morte dessas células, né, de linfócitos TCD4, causando uma disfunção imunológica, ou seja, o organismo do animal, ele perde a capacidade de processamento antigênico, ele perde a capacidade do que? De formar uma resposta imunológica, porque são essas células aqui que levam a informação para linfócitos B, para a produção de anticorpos, que levam a informação para linfócitos T, do tipo CD8, né, as células natural killers, as células NK, que são responsáveis pela resposta imunicelular, então você tem uma disfunção, a passagem da informação adiante para uma resposta imunilínea mais específica, ela é quebrada, né, você quebra esse processo imunológico, você interrompe isso, e aí pela disfunção imunológica, é o que nós vamos ter o que? Qual que é o principal resultado dessa disfunção imunológica? É um animal imunossuprimido, é a imunodeficiência característica da infecção pelo FIV, tá? O que que isso leva em determinação? Qualquer, acaba determinando o que? Infecções oportunistas, por quê? São infecções que muitas vezes, um animal estando imunocompetente, com a imunidade adequada, eles não vão ter mais resposta imunológica específica para infecções bacterianas, para questões também relacionadas a infecções fúgicas, inclusive para neoplasias, né, podendo até caracterizar quadros aí de uma possível início de leucemia, por alteração do perfil e de função também de linfócitos CD4. O organismo, ele não vai estar respondendo mais de forma ativa, não vai estar respondendo de forma mais efetiva, melhor dizendo, não ativa. Ativa ele está processando, tem macrófito, só que interrompe a questão da produção, né, do sistema imunológico dele. O que que isso caracteriza? Esse processo aqui, ó, você vai tendo uma quebra, praticamente, uma diminuição de linfócito CD4, ao ponto de inverter a, né, a concentração sérica dessa célula, você começa a ter muito mais CD8 do que CD4, algo que isso naturalmente não acontece, CD8 já está no final, né, o linfócito T citotóxico aqui, ele vai estar no final, digamos assim, da cadeia de estabelecimento de uma resposta imunológica, onde já é a parte efetiva, do mesmo jeito que, comparando, né, do outro lado, que é a resposta moral, que é a parte de anticorpo. Então, aqui você vai ter uma depressão muito grande, linfócito CD4, ao ponto de diminuir, né, a concentração dessas células, e comparando com o CD8, o CD8 vai ter uma população muito maior dessas células ali circulantes, tá, então, o que que isso leva também? Uma alteração de citocina sendo liberada, né, se vocês lembrarem, na imunologia, a citocina é justamente um dos mecanismos químicos aí, de ativação e inativação também de células relacionadas ao sistema imunológico, né, substâncias químicas lançadas por células específicas para ativar um outro fator, para também inibir alguns fatores também. E quais são esses sinais clínicos, conforme eu falei para vocês, são infecções relacionadas a infecções oportunistas, então, a principal é a imunossupressão, então, muitos clínicos com a, com a, um processo de infecção, né, que está determinado ali, que realmente chega o animal, quando há um sinal clínico, e aí o tutor leva para o veterinário. O que que recomendo fazer como análise, né, que pode dar suporte para se tentar estabelecer um diagnóstico? Um hemograma, né, um leucograma, principalmente, que ele vai observar como é que está o status do animal, então vai ver lá, tanto a linha vermelha, a linha branca, principalmente, uma depressão de linfócitos, né, desse vai mais específico, a questão de, os linfócitos vão estar mais reduzidos, né, os leucócitos, melhor dizendo, e aí você tem tantos linfócitos T, linfócitos B, e por aí vai, né, a questão também do segmentado, e osinófilos, e base, é, mas a principal seria isso, por quê? com relação aos sinais clínicos, febre, dermatite e otite, pode estar associada a infecção bacteriana, linfadenopatia, mais para infecção viral, mas também uma sepse, né, infecção bacteriana sistêmica, a estomatite gengivite, gente, no início dos relatos, principalmente na década de 90, eles consideravam estomatite, né, e a gengivite, mas principalmente a estomatite, é, como sendo um sinal patognomônico da FIV, tá, nada, isso daí é algo, logicamente, que isso foi debado, né, essa teoria, rapidamente, depois dos estudos, que em decorrência de vários estudos que aconteceram na Europa, viram que o estomatite gengivite nada mais é do que, principalmente, infecções bacterianas, né, em cavidade oral, então, tá relacionado mais à imunossupressão, e não uma causa direta da FIV, tá, então também que não pode ser associado, né, até esse termo, é um sinal patognomônico, isso daí é coisa das antigas, né, de livro clínico antigo, que hoje, pra mim, não existe nenhum, tá, não existe nenhuma doença, sinal patognomônico pra infecção viral, tá, um quadro neurológico pela toxicidade neuronal, né, em decorrência aí do próprio sistema, pro processo imunológico, que disfunção imunológica causa, o veíte conjuntivite, também infecção bacteriana, anorexia e emaciação, justamente pela própria conceito, situação, né, do animal, perdão, então você tem aí a questão de enterite, de arreia, também pode estar associado a infecções bacterianas, o par de arreia aqui sem acento, né, abscessos, infecções bacterianas, aqui pode ser até outros virais, tá, questão de gastroenterites aí também, insuficiência renal crônica, pode estar associada pela deposição aí, também de infecções bacterianas, né, que estão associadas, infecções hiperatórias, então essa daqui é, é muito fácil, né, realmente é, acaba sendo uma das principais queixas aí, pelo que eu venho conversando com os colegas veterinários, mas depende disso, gente, esse é o problema, é sinal inespecífico, então você tem que partir pra um diagnóstico mais específico pra tentar, então o diagnóstico clínico é possível? Muito difícil, muito difícil, por conta disso daqui que leva a infecções secundárias dos mais variados tipos, que vão apresentar os mais variados sinais clínicos. Então é importante a gente saber, gente, que o diagnóstico vai muito aí da rotina, vai muito do local, vai muito também, né, da casuística, da região, então, se já apresentou animais, né, na mesma casa que já teve, vive, então há um risco também muito grande também do animais, outros animais apresentarem, então tudo isso, é importante a gente ter, esses enlates, essas descrições, e permitir anotações, tabulação desses dados, para a gente poder identificar, né, possíveis causas, e aí agir com uma forma de prevenção, que praticamente é a base de qualquer manifestação, para a gente pedir manifestações clínicas, né, então o controle profilaxia, que a gente fala da imunodeficiência felina, a principal forma que já relembra é a vacinação, e aí, né, vacina da FIV, alguns clínicos mais antigos, já pôr, já vi, ficaram, né, a possibilidade de ter essa vacina, viam que era uma vacina importada, que podia ser importada na época, isso antes de 2014, 2012, se eu não me engano, tá, então várias já foram as tentativas, o uso de vírus inativado, onde funcionava muito bem in vitro, neutralizava o vírus, que era uma beleza em cultura, em culturas de células, só que quando chegava no teste em vivo, a eficácia era baixa, baixíssima, não tinha repetibilidade também dos resultados, tentou-se já estudos envolvendo tecnologia de proteína recombinante, de ser uma vacina mais purificada também, e aí tem o próximo, que é justamente um dos focos da vacina até do HIV, e lembra que a gente falou dos resultados, né, do benefício que foi do estudo do FIV também, para o HIV, né, então isso faz também com que, essa, mesmo a tecnologia de vacina que é utilizada, aqui, né, para o uso hoje, que está se buscando uma vacina contra HIV, ela também, ela está sendo utilizada para identificação, para identificação, para a elaboração de uma vacina para a FIV, tá, mas não tem, né, em decorrência da diversidade genética, e aqui é o principal, né, antigênica, e isso, a questão da vacina também é outro ponto importante, né, o vírus inativado, por que que não tem um problema muito grave, né, para ter recombinante, porque também a própria célula que faz o sistema imune, né, que evidencia, que faz a passagem, que vai tornar aquele antígeno vacinal em resposta imune, ela é acometida pelo vírus, né, então, esse é outro ponto para fins terapêuticos, que já foram solucionar, questionar, mas a vacina não pode ser utilizada para fim terapêutico durante o quadro? Não, o insucesso é praticamente certo, né, ele fica a zero, por conta de não ter essas células, né, então essa diversidade genética, a questão antigênica também, que são variadas, muitas vezes foi a causa do insucesso de não ter uma vacina para a FIV até o momento, né, nos Estados Unidos teve uma vacina para a FIV, no Brasil hoje não tem, não tem disponibilidade comercial, por conta dessa comprovação duvidosa, então não tem nenhuma vacina para a FIV, opa, bati aqui, para ter uma, que é regulamentada, não tem, né, registro nos órgãos competentes, então não tem disponibilidade comercial no Brasil da vacina. Tinha até 2016 nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos também retirou por conta dessa comprovação duvidosa, não lembro qual foi a questão principal, mas eu ouvi alguns relatos descritos, até inclusive em artigos, que falavam até a questão que a própria vacina traria uma complicações e facilidade de ter infecção natural pelo FIV, pelo FIV, né, não tem nos Estados Unidos, tá, não tem, então, disponibilidade comercial no Brasil. Então, o que a gente precisa fazer para evitar, para prevenir, né, então, um dos principais pontos, se você identificou animais positivos, eles devem estar sob isolamento, até que seja debelada a infecção, por meio de tratamento, terapias sintomáticas, né, o que é muito difícil, né, isso a gente sabe. Precisa acompanhar, levar o animal veterinário a cada seis meses, isso é uma recomendação boa, dependendo do caso, dependendo da idade do animal, até antes de três em três meses, ou a cada quinzenalmente também, para ver como que faz, repete o teste para identificar, né, esse animal, como é que está a progressão da doença, tá, porque pode conviver de maneira, né, de uma forma mais crônica de anos, e aí faz a questão de terapia mais sintomática, tá. Pontos que são benéficos, isso para qualquer infecção, né, melhorar a alimentação, então, ração, né, essa questão também, alimentos crus, ovo, carne, é um ponto que também deve ser considerado ou não, tem um estudo muito grande associado à questão dos alimentos crus, na questão de prevenção de doenças, mas, né, ovo e carne, a gente aí, mas por conta de maior resposta, natural do animal, né, a questão do próprio status nutricional do animal, eu acho que isso afeta bastante, tá, então, um ponto que se deve, é ter cuidado com derivados de leite, muitos falam da questão do gato, a dar um leite para o gato, né, a gente é, é a forma caricaturesca, né, vamos colocar assim, do gato, é o potinho de leite, então, muitos associam isso com uma alimentação, né, saudável e natural do gato, mas por que que isso deve ter o maior cuidado? Por conta de infecção alimentar, né, principalmente se o leite o animal não ingere ali, então o leite é um alimento que tem um prazo de validade mais curto, e é bastante sujeito a infecções, e principalmente bacterianas, com salmonella, também com aquele que acolhe, estafilococos, você tem uma produção dessas infecções alimentares, e que animal, um animal imunossuprimido, isso aqui é uma infecção oportunista, né, então o que vai causar, o diarreia, uma gastroenterite aí, podendo evoluir e prejudicar ainda mais, esse, digamos assim, esse desafio que o organismo do animal já está tendo com a filha, então coloca ainda mais um agente causador, né, um oportunista, que está se valendo dessa imunossupressão para causar a doença, logicamente o quadro vai ser muito mais cegado, que tiveram, tá, outro ponto que falam bastante, mas a gente sabe que é difícil, é limitar o acesso de gatos às ruas, que é justamente onde ocorre aí a questão da dominância, a questão da cópula, para refringir a reprodução, então, brigas entre os machos, né, a tendência é a própria fêmea e o macho, para a questão de dominância, né, para ter essa receptividade também na questão da cópula, então isso, é difícil fazer isso, mas logicamente acaba sendo um meio, que reduz o risco de infecção, infecção, tá, e resumindo, né, conforme para vocês aí, para vocês, né, tomen nota essa parte, é uma doença caracterizada como doença imunológica, lógico, de etiologia viral, causada aí pelo, pelo vírus da imunodeficiência felina, que acomete felídeos, né, mas principalmente felinos domésticos, mas pode estar presente também na vida selvagem, tem alguns estudos também, então o que evidencia muito eles, é por terem sinais inespecíficos, o diagnóstico, ele acaba sendo que ser comprovado, definitivo, de forma laboratorial, ou de testes rápidos, né, específicos, onde a principal, que seria aí achado, né, de forma aí de um sinal clínico, é a questão do quadro de imunossupressão, imunodeficiência, tá, então não tem uma vacina, é uma doença que não tem vacina disponível, a terapia, ela acaba sendo medicamentosa relacionada ao sinal clínico, né, subcutâneo aqui, sinal clínico, tá, e precisa ter acompanhamento veterinário do animal positivo aqui, tá, então se o animal positivo aqui, ele precisa ter acompanhamento veterinário, pelo menos aí semestralmente, depende muito, logicamente, isso quem vai dizer pra vocês é o veterinário, conforme o risco, conforme a idade, o que que tá sendo apresentado ao animal, se deve ou não fazer o acompanhamento até mais de perto, né, por um tempo mais, mais curto, tá bom? o que tá sendo apresentado ao animal positivo aqui, o que tá sendo apresentado ao animal positivo aqui, o que tá sendo apresentado ao animal positivo aqui, o que tá sendo apresentado ao animal positivo aqui, o que tá sendo apresentado ao animal positivo aqui, o que tá sendo apresentado ao animal positivo aqui, o que tá sendo apresentado ao animal positivo aqui, o que tá sendo apresentado ao animal positivo aqui, o que tá sendo apresentado ao animal positivo aqui,